Amor de Verdade Amor de Verdade Amor de Verdade Desde a primeira vez que eu te vi E olhei no seu olhar Confesso que eu não resisti Comecei a te amar Amor de verdade que chegou Passou tão de repente e me levou E eu parada no mesmo lugar Hipnotizada na paixão Eu virei refém de um coração Que só bate em função de te amar Tudo que eu mais quero é você Perto de mim E poder te amar, te querer Pra sempre sem fim Vem me dar uma chance Não há tempo a perder Eu só vou te amar Enquanto viver Tudo que eu mais quero é você Perto de mim E poder te amar, te querer Pra sempre sem fim Vem me dar uma chance Não há tempo a perder Eu só vou te amar Enquanto viver Yeah... 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 Obrigado.